Olá família, sejam bem-vindos. Será que os animes são do demônio? Será que são do capeta? O MHrap deu opinião dele sobre isso e contou as experiências mais bizarras que ele já teve com os animes. Se liga. Pô, assim, a galera de fora da internet não conhece muito anime ainda, porque não passa na TV. Igual a gente tava falando, passa um ou outro. Não, passa nem desenho, mas acabou. A não ser se assinar o canal Prêmio. Já acabaram com a TV Globinho, velho. O que você acha disso, mano? Acabaram com a TV Globinho. Antes de 10 anos que acabou a TV Globinho. Mano, é, velho. As crianças estão crescendo revoltada hoje, velho. O bagulho é aí. Por isso que o mundo tá dando errado. É, mano. Você é louco. Cancelaram a TV Globinho, mano. Tinha que ajudar o Goku a fazer alguém que dá uma bola aqui. É, mano. Eu vim da escola correndo pra assistir Goku. Não, mano. Eu também, velho. Você é louco. Dava meio de... Sei lá, o que já... O foda Dragon Ball é o quê? No próximo episódio, Goku mata a Vedita já antes de conversar. Já chega em casa como? Não, mano. Tem que ver isso aí. O spoiler é antes do episódio. Pior que eles dão spoiler, mano. Eles falam. No próximo episódio, Goku vai pra... Uma homem não sei aonde. Meu Deus. Frieza morre. Não, mano. Não acredito. O cara já tá falando. É, tô ligado. Mano, eu olhava. Tipo, tava ali o título, mas eu era tão criança, cara, que eu nem entendia. Aí depois que o episódio acontecia, eu ia me lembrar. Ah, é verdade. Apareceu na vinheta. Mas pior que a gente ficava na denalina pra ver. Não! É. Vai acontecer isso. Eu fazia a carta do Yu-Gi-Oh no papelão, como eu tinha um desenho. Mano, eu desenhava também. Eu tinha um caderno de desenho grandão e, tipo, tinha várias cartinhas. Até hoje eu tenho as cartas. Eu jogava no recreio Yu-Gi-Oh com um colega lá do colégio. O que a gente fazia? Ele imprimia as cartas. Ele pegava na net e imprimia. A gente jogava. Por quê? Porque, mano, era muito caro as cartas do Yu-Gi-Oh na época. Eu não sei te dizer o valor. Aí ia acontecer. A galera imprimia. No caso deles, eles copiavam, tá ligado? Tinha que usar a criatividade. Aí eu ficava lá. O mais soldo era o Exódia, né? Exódia. Que era cinco peças, eu acho. Se você completar cinco peças, você já ganha o duelo imediatamente, tá ligado? E também tem aquelas três bestas divinas lá. O dragão de três cabeças, eu acho que era três também. Dragão de olhos azuis. Mago negro. Eu lembro que eu tinha uma caixa lotada, assim, que eu ficava batendo, tá ligado? Aí fui me mudar de casa e eu falei, mãe, cadê minhas cartas? Ela, ih, joguei fora. Mas tu lembra que tinha uma pera que Yu-Gi-Oh é do demônio? É, as mães falavam, não, mano, isso aí é do capeta. É, porque é o caso do estilo, né? Não foi, não. Foi o cara que é Gilberto Barros lá. Não lembro o Gilberto Barros, o leão. Mas ele falou que era... Não, ele falava todo dia no programa dele. Todo programa dele. Essa cartinha é do capeta. É, aqui o Yu-Gi-Oh do capeta. Tira, família, joga fora. Se liga nessa imagem aí. Cara, de fato, era direto. Mas, cara, ele fazia um sensacionalismo naquela época. Aí o que aconteceu? Eu lembro que as cartas baixaram um pouco o preço, mas muita gente impediu dos seus filhos assistirem o Yu-Gi-Oh na época, mano. Era louco, cara. Cara, aí, mano, fez meus cards assim. Ô, maluco, você tá tirando. Sua mãe jogou por causa disso? Não, eu não sei, mano, mas falava que... Que era do demônio. Que era desse bagulho aí, né? Mas antigamente qualquer coisa era do demônio, né? Tipo, qualquer coisa podia ser do demônio. É, verdade. Tipo, acho que porque a gente era criança. A gente confiava muito nos adultos. Aí o adulto, às vezes, não sabia explicar algo. Aí eu falava, é do demônio. Mas isso acontece ainda hoje. Pega na internet aí. Sempre que lança alguma coisa, é do demônio. Você lembra o que aconteceu com o Pokémon GO? Que foi aquela febre maluca? Muita gente falando que era do demônio. Sempre assim. As pessoas veem demônio em tudo. É, mano. Qualquer coisinha assim que fosse, tipo... O adulto não ia parar pra sentar pra ver que diabo que era um triângulo lá. Ou a carta marrom com um buraco preto no meio. Mano, uma vez eu assisti um vídeo uma vez que falava assim... Ah, se você assistir... Só de você assistir o desenho, você já vai... Já tá indo pro inferno. Tipo isso. Caralho. Que a imagem lá do bagulho tá entrando no seu rosto, no seu corpo, te consumindo. Nossa. Oi, meu garçinho. Que anime é esse, mano? Eu vi o quê? Tipo, no Pokémon, uma cena do Pikachu lá, do raio, fodeu um monte de criança no Japão. Mano, assistiu. Ah, de Epilepsia, né? É, porque da Epilepsia tem uns bagulhos assim. Na primeira temporada do Pokémon, tinha um Pokémon chamado Porygon. O Ash, Brock e a Misty foram lá, se encontraram com ele. E tem uma hora do episódio que acontece o brilho entre azul e vermelho, sem parar. Igual essa imagem aí que eu tô mostrando pra você. E muitas crianças, ao verem essa imagem, ficaram muito mal. Aí que começou essa teoria aí que os animes são dos demônios. Porque o Pokémon naquela época foi uma febre violenta. E meu, pegou muito mal o Pokémon na época. Eu não acho que anime seja do demônio. Claro, tem animes mais violentos, tem animes que inclusive tem até demônios lá. Mas eu não acho errado assistir anime. Porque o anime é um entretenimento. O anime é um lazer. O anime é um hobby. Pra mim, é. Eu assisto desde criança e nunca me prejudicou. A grande prejuízo que o anime pode ter é o seguinte. Você deixar de estudar pra assistir anime. Você deixar de trabalhar pra assistir anime. Você deixar de fazer uma obrigação pra assistir anime. Aí sim. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você viu meu último vídeo? Não, não viu. Tem certeza. É só dar um clique aí. Assiste meu último vídeo. Não vai pra outro canal. Fica aqui comigo. Te vejo lá. Tchau. Tchau.